Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um kit de voz da música Glorioso das Vozes da Sopranos Então vem comigo, vamos cantar aí Começa bem suave, tá bom? Espero o solo acontecer Vocês pediram muito esse kit de voz e a gente trouxe aqui pra vocês, né? Então antes tarde do que mais tarde Espero o seu momento Profundo mistério Do amor infinito De um Deus criador Então nós vamos entrar na metade do seu lugar Graça divina Inexplicável Na manjedoura Deixou sua glória E majestade Deixou sua coroa Pra nascer entre nós Aleluia 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 Rei da glória Rei da paz Glorioso Filho de Deus Cantam os anjos Cantam os anjos No céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia Aleluia Ajoelh Quando voltar o refrão Vai subir levemente o tom E aí você vem cantando com tudo, tá bom? Por enquanto é só esperar um pouquinho Natal Natal A gente volta cantando com a parte do Cantam os Anjos, tá bom? Não é o início do refrão Sua vez, vamos lá? Cantam os anjos O céu de Belém Glórias a Cristo Aleluia 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 Muito bem Eu espero que você tenha curtido Não deixa de deixar o seu like Eu tô toda engasgada aqui Deixa aqui nos comentários o que você achou E se inscreva no nosso canal Ativa o sininho porque tem mais por aí Beijo E aí E aí